Bom dia, meu amor! Bom dia, minha coisa linda! Como é que vocês estão? Tudo bem que aí é boa noite? Eu sei, estou saindo pra trabalhar e vamos bater um papo rápido, né? Porque metas a gente não tem muito o que dizer, porque nem tudo podemos contar, podemos dizer, né? Eu não sou a favor de... Assim, minha opinião, né? As pessoas saem falando tudo o que elas vão fazer, tudo o que elas sonham, porque existe sim a maldade humana, sim. Por muitas vezes, naturalmente, né? Surge sim aquela maldadezinha, aquela invejinha. Então eu não sou tão a favor de sair contando tudo que é plano, não. Mas eu tenho um versículo e ele é a chave desse vídeo hoje. Então eu deixo o like do amor e se inscreve nesse canal se você gosta de vídeo de bate-papo, tá? Sempre venho com vídeo de bate-papo, maqui, falo, conversando, enfim. Se você gosta, se inscreve, fica por aqui e bora começar. A pele já tá pronta, tá? Na questão de que skin care. Eu só vou fazer uma make bem simplesinha pra poder ir trabalhar. O que é isso aqui? Tirei. Então, gente, esse vídeo se resumiria em apenas um versículo, tá? Porque é o que eu acho, é o que eu coloco na minha vida. Que é esse versículo que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Esse versículo, eu tenho muitas, como eu posso dizer, muitos testemunhos em relação a isso, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente planeja tantas coisas, né, gente? Eu lembro que eu era adolescente. Nossa, eu fazia tantos planos pros Jets. Mas tudo me levava pra outro lugar. E eu sempre fui uma adolescente, eu lembro que eu já orava muito, sabe? Eu lembro que era meio-dia, eu ia pro meu quarto. E eu me fechava lá e ficava ouvindo a rádio gospel, a manchete gospel, na época, né? Hoje nem sei como é que chama, acho que é gospel também, né? Da bispa Sônia, enfim. E eu ficava lá no quarto, é, orando com ela, na hora da concordância. E eu lembro que, nossa, eu colocava tantas coisas nessa oração pro meu futuro. E, cara, aconteceu tudo ao contrário. Tudo ao contrário, né? Então, por isso que eu vivo esse versículo aí que eu postei pra vocês. Por quê? É isso mesmo, gente. A gente pode fazer planos que for, meta que for. Eu falo assim, sempre pra vocês, assim, no começo de ano, né? Vamos fazer uma carta pra Deus. Que todo ano eu faço uma cartinha pra Deus, colocando todos os desejos do meu coração. Mas no final da carta, eu sempre coloco assim. Porém, que seja em concordância com o que o Senhor tem pra minha vida. Que se não for, a sua vontade prevaleça. Eu sempre coloco assim no final da carta. Esses são os desejos do meu coração. Mas se não for a sua vontade, que a sua vontade prevaleça. Que aquilo que o Senhor preparou pra mim realmente prevaleça. Tá? Tenho planos pra 2022? Vários planos. Vários planos. Igual eu tinha pra 2021. E um plano que eu não tinha pra 2021 que aconteceu foi o meu estúdio. E eu não tinha plano pra vir pro estúdio em 2021. Eu tinha planos de abrir o estúdio agora em janeiro de 2022. Deixa eu pegar um blush aqui, gente. Vou usar o blush Charme. Ah, gente. Esse negócio que eu coloquei aqui embaixo não é corretivo, tá? É a base da Louis Anse, que já acabou a minha, ó. Aí eu fui cutucando ela pra tirar. Preciso comprar outra. Minha cor é a 07, tá? Então, não tava nos meus planos. Abriu o estúdio esse ano e aconteceu. Então, assim, não tava nos meus planos. Mas, fazia parte dos planos de Deus pra minha vida no ano de 2021. Então, assim, claro, eu faço, meu... Pego uma folha, coloco lá tudo aquilo que eu desejo. Mas eu sei que no final, gente, o que vai prevalecer realmente é a vontade de Deus. E pra mim tá ótimo. É sobre isso. É o que eu quero mesmo pra minha vida, sabe? Somente a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, tá? Eu faço, assim, minha cartinha todo ano, com as minhas metas, com os meus sonhos, anseios. Nossa, tudo que eu desejo. Mas eu sei que tem a consciência e a certeza que o que prevalece é a vontade de Deus na nossa vida, né? Não adianta. É o que Ele quiser e acabou. E é maravilhoso isso. Porque a gente sabe que é sempre... É o melhor, né? Ele sabe que é melhor pra gente. Eu sei, assim, que de acordo com o que eu desejo, esse ano eu quero me especializar mais na estética, sabe? É um ano que eu vou aproveitar aqui. E voltou aí os cursos presenciais, porque a gente fez uma parte do curso online, né? Ficamos fazendo só a prática, aquela prática que precisa ser presencial na época da pandemia. Então, é... Aprendi? Aprendi bastante, tá? Isso depende muito do aluno. Esse negócio de aula online depende muito do aluno, né? Se ele se adapta ou não. Ó, vou passar um pouquinho essa paletinha All Nude da Abelha Rainha, que é a coisa mais linda. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. E eu aprendi bastante. Mas eu quero aproveitar esse ano, sabe? Que voltou, tudo tá voltando, né? As aulas presenciais, os cursos presenciais. Então, eu quero me especializar em mais algumas coisas. É... É o que eu desejo pra esse ano, né? Mas é aquilo, né, gente? Como eu já acabei de falar pra vocês no começo do vídeo. Tudo é Deus na nossa vida, sabe? Eu não tô falando pra você ficar no sofá esperando que as coisas caem do céu. Não, não é isso, gente. Não é isso, porque não vai cair do céu, não. Entendeu? Vai fazendo as coisas que você quer, as coisas que você deseja. E ao mesmo tempo, você vai falando pro Senhor e abrindo as portas. Senhor, se for da sua vontade, tal coisa vai abrir as portas. Se for da sua vontade, tal coisa vai acontecer. Que o Senhor me mostre, que o Senhor me prepare. Que o Senhor prepare o meu psicológico, a minha mente. Porque às vezes a gente cria uma expectativa tão grande. E a gente acaba se frustrando, achando que Deus não tá com a gente. Que Deus não quer saber da gente. Que Deus esqueceu da gente. E não é isso, galera. Não é isso. A visão de Deus não é igual a nossa. Nem se compare. Nem se compare, sabe? A gente faz planos, a gente faz metas, a gente faz projetos, planejos, um monte de coisa. Mas o final sempre será do Senhor. E acredite. Guarde isso no seu coração. É a melhor coisa que vocês fazem. A melhor coisa que a gente pode fazer é isso. Descansar na vontade de Deus, sabe? Planos a gente tem. Mas a gente tem que sempre preferir a vontade de Deus. Porque o amanhã, o lá na frente, né? Como eu digo pras meninas aqui em casa. O lá na frente é só Deus que vê. O lá na frente, o coração do homem, pensamentos, anseios. Só Deus consegue ver essas coisas. Gente, ninguém mais consegue ver. Só ele. Então, é acreditar que ele tá no nosso amanhã já. Ele já tá lá no nosso amanhã. Sabendo que é melhor pra nós. E tá tudo bem. Descansa. Fique em paz. Vai fazendo o que você tá fazendo. Continua fazendo. Continua sonhando, planejando. Porém, colocando Deus sempre em primeiro lugar. E uma outra coisa, gente. Gente, Deus tem coisas boas pra todo mundo. Ó, lá pros noites, tá? Deus tem coisas boas pra todo mundo. Pra todos os filhos dele. Ou seja, eu, você e o mundo inteiro. Ele tem bênçãos pra todo mundo. Deus não tem. A pessoa fala assim, ah, você é preferida de Deus. A gente escuta isso às vezes, né? E depois fala que não é preferida de Deus. Não é questão de ser preferido. É como eu sempre falo pra vocês. Tudo é uma questão de fé na nossa vida, né? Deus honra muito isso. Quem acredita na palavra dele. Quem confia em colocar as coisas na mão dele. Quem tem a plena certeza que Deus tá no amanhã. Ele honra, ele gosta muito disso. Porque, gente, a gente não tá vendo. Fé é aquilo que a gente não consegue ver. Então, você imagina. Você acredita numa coisa que você nem sabe. Mas você acredita por quê? Porque Deus tá lá. Ó, como batom, vou passar esse 3 em 1 aqui, malva. Então, Deus honra muito isso. Muito. Eu acho que uma das coisas que ele mais honra na gente é isso e o temor a ele. Sabe? Aquele medo de desagradar. Medo não, né? Aquele respeito. Aquela coisa de que, não, se eu fizer isso eu vou desagradar a Deus. Não. Se eu fizer tal coisa eu vou passar por cima das coisas de Deus. Eu também acho que ele honra demais isso. Porque a gente tá pensando nele, né? O que ele vai achar. Nesses nossos olhos humanos, né? Que óbvio que Deus é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Mas ele honra muito isso. Ele honra muito isso na gente. E se você é que nem eu, porque eu sou assim, gente. Eu abandono as coisas na mão de Deus. Eu abandono. Tudo que eu faço. Esse lápis aqui, são aparências. Esse lápis eu adoro. Ele é da Natura. Ele é lápis de sobrancelha. E tem essa escovinha, gente. Eu deixo essa escovinha aqui. Aqui em cima da minha penteadeira. Toda hora eu quero ficar penteando. Essa escovinha é muito boa. E eu abandono na mão de Deus e deixo lá. O que vai acontecer, minha filha? Não sei. Quem sabe é ele. Tá na mão dele. Tá tudo certo. Então, minhas metas pra esse ano? Tenho. Tenho algumas metas, sim. Porém, na cartinha que eu escrevi pra Deus. Eu coloquei algumas coisas que eu queria pra esse ano. Mas eu falei pra ele que o principal, gente. O que eu mais quero esse ano. É aproveitar bastante o meu trabalho. É passear bastante com a minha família. Quero muito estar mais presente. Porque a pandemia veio aí. A gente não conseguiu fazer nada. A gente ficou bem estressada, né? Acho que não sou eu. Como muitas famílias, muitas mães, muitas crianças, né? Dentro de casa, aquela coisa toda. Embora, né? Ainda não acabou a pandemia, gente. A pandemia não acabou. Tá rolando aí ainda. Tem que ter a proteção. Tem que ter o cuidado. Mas, óbvio, que melhorou muito, né? De um ano, dois anos atrás. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente sabe. Tenha consciência. Tomamos a vacina, né? Tivemos um cuidado. Então, é continuar se cuidando. Mas, que nem antes, não está mais. Graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus. A gente está mais ou menos de boa aí, né? Não completamente. Mas é isso. Os meus planos estão todos na mão de Deus. E eu só fiz esse vídeo pra incentivar você a fazer isso. Sabe? Eu sei que tem pessoas que têm muita ansiedade. É muito ansioso. Quer sair falando pra todo mundo. Quer sair contando, postando no Facebook. Postando no Instagram. O que você quer fazer pra esse ano. Amiga, um conselho de irmã. Porque nós somos irmãs em Cristo Jesus. Um conselho de irmã. Não faça isso. Não poste. Não conte. Não faça isso. Pega um papelzinho na sua agenda. Escreve tudo. Faça uma oração. Pega esse papel. Coloca dentro da sua Bíblia. E guarda. E guarda. Pelo menos Bíblia, eu acho que é uma coisa pessoal. A minha Bíblia mesmo. Ninguém mexe, gente. Ninguém mexe na minha Bíblia. Só eu. Então, eu posso colocar qualquer coisa lá. Que eu sei que ninguém vai ler. Ninguém vai mexer. Mas cada um tem um jeito também, né? Você não pega essa carta. Coloca num cantinho. Numa caixinha que só você mexe. E esquece. Só abre ela de novo no final do ano. Deus pode nos surpreender com novos planos vindo dele. Como me surpreendeu com o estúdio que eu não esperava pra 2021. Como Deus pode deixar os nossos planos pra mais tarde. E fazer daquilo algo muito melhor. Algo muito maravilhoso. Mais maravilhoso do que a gente esperava. Entendeu? Então, não conta. Escreve sua cartinha. Aguarda bonitinho. Coloca na mão de Deus. E vá viver a sua vida. Vai atrás das coisas. E aí, Deus vai trabalhando em cima disso. Isso daqui é bom pra ela? Então, eu vou dar pra ela agora. Isso daqui vai ser bom pra ela daqui a um ano. Esse daqui não. Isso daqui vai ser bom pra ela daqui a uns dois meses. Então, por hora, não. Confia, amiga. Agarra essa mensagem aqui, ó. Confia em Deus. Porque é Ele que sabe de todas as coisas da nossa vida. Não existe ser melhor pra gente colocar as coisas do que Deus. Coloca lá na mãozinha dEle. Poderosa que tudo Ele fará. Os nossos planos não são nossos. São tudo de Deus. Vou sair dessa makezinha de trabalho. Tô indo trabalhar. Olha só. Meu uniforme. Tcharam! Tô indo lá pro estúdio trabalhar. E eu desejo pra vocês uma linda quinta-feira. Uma linda semana. Um restinho de semana aí. Gostosinho, tá? Aproveitem bastante. Descansem. Trabalhem. Aproveitem da maneira de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Teremos vídeos de recebidos. Então fica por aqui, tá bom? Beijão. E até lá.